Olá, gente linda! E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês, então, uma expectativa versus realidade de peças da Shein. Eu, inclusive, pensei em fazer um vídeo, se vocês quiserem, comentem aqui embaixo, mostrando realmente como que está meu closet agora, como realmente eu tenho muitas peças da Shein, fazem parte do meu dia a dia. E, claro, antes de mais nada, todos os links vão estar aqui, no box de descrição, tá? E no primeiro comentário. E eu vou deixar também o meu código de desconto, que eu vou deixar ele aqui. E no box de descrição, em meu primeiro comentário também, usem o meu código, por favor. Mas vamos às expectativas versus realidade, então. Eu vou vir aqui pro ladinho, colocando aqui do lado, pra gente comparar, então, realmente, como que está no site e como que está aqui em casa, né? Como que ficou no meu corpo. Eu vou começar com os vestidos de festa, porque eu acho que tem bastante gente que tem dúvida se realmente eles são bons, se funciona, se não, como é que é esse processo, né? Primeiro, esse aqui, que é um vestido rosê. Ele tem um busto em paetês e a saia, assim, em tule. Ele é bem lindo na foto, né? Fiquei bem apaixonada. E essa aqui é a realidade dele. É claro que não ficou tão bom quanto na modelo, porque eu tenho pouco seio, então ele não encheu ali o parte do peito. Mas eu achei que ele vestiu super bem, ele é um vestido confortável, é um vestido lindo e é bem fiel ao que diz no site. Não é aquela coisa assim, ai, paetê, ruim, não. Ele é de ótima qualidade, eu gostei bastante mesmo. Tem essa fenda aí e ele vestiu super bem. Todos os modelos que eu pedi ou são P ou são PP, tá? A maior parte deles é P mesmo. Esse ali era o tamanho P. Esse segundo vestido, ele é um vestido preto com o busto em pedrarias. Esse aqui é a expectativa dele. E essa aqui é a realidade. Gente, ele é lindo, ele é maravilhoso, mas ele é muito grande. Então esse aqui não atingiu a expectativa, porque eu simplesmente não consigo usar. Pra vocês terem uma ideia, eu pedi um P, ele é um tamanho P, e eu até olhei se eu não errei e não peguei um P plus size. Porque eu fiquei muito impressionada com o tamanho dele. Pra vocês terem uma ideia, a minha mãe usa G, ela é uma pessoa que tem uma estrutura corporal maior e ela tem bastante busto e pra ela ficou perfeito. Pra ela ficou perfeito, inclusive, tá? Então ele realmente é muito grande. Essa foi uma leve decepção que eu tive. O próximo é esse azul. Essa aqui é a expectativa dele. E essa aqui é a realidade. Eu amei. Pensa no vestido lindo. Tô apaixonada por ele. De verdade. Muito, muito lindo mesmo. Caimento bom, tecido ótimo, ele tem que ser levinho. É aquele vestido coringa, que você tem que ter no seu guarda-roupa pra ir na formatura, no casamento, em qualquer lugar que você pense que você vai. Preciso de um vestido assim. Esse é o vestido. Lindo, maravilhoso, confortável. Não é aquela coisa que fica parecendo, pode usar com sutiã, sem sutiã. É maravilhoso. É... Sem palavras. Ainda aí sim, nós temos esse azul, que é lindo, maravilhoso. Esse que eu não usei ainda. E essa aqui tá a realidade dele. Só que o tecido dele eu achei um pouco plastificado, sabe? Podia ter um pouco mais de malha natural nele. Ele tem um pouco mais durinho, assim. Não é tão macio quanto eu gostaria. Mas ele é lindo e maravilhoso também. Além disso, temos esse azul. Longo. Ai, esse é longo da tia, eu sou apaixonada. E essa aqui é a realidade dele. Eu tô apaixonada também. Perfeito. Lindo, maravilhoso. Esse também não usei, mas estou procurando oportunidade pra usar, porque ele é muito lindo. Eu tenho um dele, em azul escuro de bolinha branca, que inclusive ele foi sequestrado do meu guarda-roupa. Minha amiga pegou pra emprestar e ela nunca mais me devolveu. Ela ficou pra ela. Depois eu falei que ela podia ficar clara. Porque ele é muito bom. Ele é perfeito. E veste super bem. Eu tenho um desse amarelo, de bolinha branca. Maravilhoso, perfeito também, zero defeitos. Agora pra biquínis, nós temos esse azul, que eu achei maravilhoso o decido dele e o corte na foto. E ele entrega tudo o que ele promete, porque ele é maravilhoso na realidade. Tem esse rosa, que eu achei perfeito na foto. E ele também é perfeito na realidade. Gente, esse biquini rosa. Ele é maravilhoso. Eu usei ele assim, como biquíni, óbvio. E já usei a parte de cima só como cropped, porque ele é bem grandão, dá uma sustentação. Pra quem tiver muito busto, eu acho que ele deve ser lindo. Maravilhoso. Porque ele é bem estruturado, sabe? Eu tenho pouco busto, já gostei. Imagina quem tem mais. Ele é largo. Não é aquele biquini fininho que fica saindo do lugar. Não. Maravilhoso. Maravilhoso. Falando ainda em biquini, nós temos esse verde menta. Esse eu não usei ainda. Mas olha só a realidade. Maravilhoso também. Perfeito. Essa cor é linda. Tá super em alta. Amém, irmão. Ele me lembrou muito o azul. Eles são bem parecidos de modelo. Mas o tecido do azul é diferente desse de verde menta. O verde menta é mais um tecido de biquini mesmo. Aquele azul é um tecido meio tecido, assim, parece meio canelado. Ele é meio diferenciado mesmo. E finalizando, esse body aqui de várias amarrações. Eu peguei ele no branco. E essa aqui é a realidade dele. Maravilhoso também. Dá pra amarrar de vários jeitos. Ele fica lindo no corpo. E também é perfeito. Já usei como blusa, inclusive. E esse foi o nosso vídeo. Muitas roupas. Muita expectativa e realidade. Vou deixar, óbvio, todos os links aqui embaixo. No box de descrição. E eu deixar também o meu código de desconto. Que vai estar ali e aqui na tela pra vocês. Espero muito que tenham gostado. Um super beijo. Até mais. Tchau!